E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0, hoje com um gamezinho de Super Nintendo Gourmet Sentai. Vamos conferir as peculiaridades desse jogo, tá rolando uma telinha de intro, né? Provavelmente vai dar um panorama da história, olha ali, a animaçãozinha até que é bem legal, ó, tá surgindo alguns seres artificiais, parecem clones de alguma coisa, algum outro ser, talvez. Esse polvo aí tem cara de ser ou os protagonistas ou é os vilão, ele tem mais cara de vilão, né? Ele tem tudo cara de noiado. Tem até aquele agulhazinho meio de trás, ele me lembra Arlequino. E tá aí o nome em japonês, ó. É o Gourmet Sentai. Vamos no game. Vamos conhecer o jogo, né? Pelo que eu vi, é uma espécie de beat-up. Opa, temos aqui, ó. Bonjour, madame. Três ben. Vamos de madame. Vamos supor que a madame, ela tem alguns atrativos que saltam à vista, literalmente, se é que vocês me entendem. Então, vamos dar aquela conferidinha. Olha ali, rapaz, ela faz pose, ela dança. Vamos ver aqui, ela bate. Ela tem um poderzinho, tem uma espécie de um ki em volta dela. Vamos ver o que a gente consegue fazer com a madame. Então, essa aqui é um beat-upzinho, ó. Tem quase um passo de dança. Esse aqui é bem pra... Como é que eu vou dizer? É bem pra menino, né? Porque o rapaz... Olha aqui, rapaz. Ela pegou um vegetal ali, um tomatinho. Vamos supor que sim, salta aos olhos atrativos femininos muito interessantes. Gourmet Sentai. Talvez, não sei se a parte do gourmet tem a ver com o que ele dropa comida, ó. E os molequinhos morrem, um tomate, um dropou uma berinjela. O Stripe. E a madame, ela dá uma voltinha, olha ali, que legal, rapaz. Ó, esse aqui dropou, acho que é uma maçã. Será que tem aquilo ali? Os homens aqui, eles não oferecem muita reação, né? Parece que eles mesmos estão admirados com o que estão vendo. E não atacam, ou estão podre de chapado. Olha aí, rapaz. Largou uma berinjela. Mais uma voltinha. Que legal, rapaz. Olha ali. Tem um cabeçom ali. Sabe aí, ô. Monstro cabeça. O outro tá... Eita. Larga, larga, larga. Nossa, não sei o que ele fez. Mas ele agarrou ela de um jeito que não largou mais. Sabe aí, cabeçudo. O outro tá virado de ponta cabeça. Eita, larga, larga. Ele tá mordendo. Ah, ele tá mordendo. E sai lá o que aconteceu depois ali, rapaz. Ele solta uma ranheira do nariz. O jogo é meio gozado. É meio estranho, mas é legal. Olha ali. É uma pessoinha. Que legal, rapaz. Batei uma pessoinha. Veja, bem pequenininha. Ali tem... Vem uma cebola. Meio indigesta, mas tudo bem. Vou deixar... A bonequinha... Fazer a animaçãozinha dela. E vamos lá. Cara, que louco. Olha ali. Esse game deve ser muito da zoeira. Eu não sei se ele tem alguma coisa a ver com... O que que é isso? Ele fez um clone? Que legal. Mas o clone não tá perdendo vida. Eu tô quebrando a cara do clone. Ah, o clone me ajuda. Ah, o clone me... Ah, como eu sou burro, cara. O clone me ajuda aqui. Eu batendo o clone. Ah, o clone faz pose também, rapaz. Que legal. Ah, o clone pegou minha comida. Sai daí. Também tá apalhando. Sai daí, clone. Agora são duas moças. Cheia de atrativo. O que que é? Repolho roxo? Não, o repolho roxo tá se amendo. Aí. Olha ali, rapaz. Ele fez o poderzinho. Como é que faz o poderzinho? Agora eu fiquei curioso, rapaz. Como é que faz o poderzinho? Eita, pomba. Tomei. Ah, ela dá uma voadeira. Ela dá vários chutes ao mesmo tempo. Achei que era só uma voadeira tradicional. Com um chute, ó. Ah, que bacana, rapaz. Gourmet Sentai. Quem diria. Joguinho que vai baixar pelo nome. Ou vai conhecer pelo nome. Gourmet Sentai. Tu acha que é um joguinho de fazer comida. Mas é porque, na verdade, tu vai dropando comida. Cada vez que tu mata os bonequinhos, os stripes. E os moais. E esse moé ainda vira uma cabeça. Vira um bonequinho. Olha ali, rapaz. Nossa, ela bateu rápido. Tomei. A clone é bem útil, né? Falando nisso. O problema é que eu tô batendo muito nela. Ela parece que tem umas bolhas saindo da cara dela. Mas eu vou fazer o... Isso aqui, será que tinha algum fundamento no jogo? É só pra uma charada ficar olhando. Porque ela faz o movimentinho... Sensual. Que loucura, rapaz. Não acredito que deixaram de fazer um jogo desse pra Super Nintendo. E ele é legal. É um beat up legal. Ele é meio repetitivo, né? Acho que o que mantém mais o público aqui é olhar a personagem, a madame. Talvez numa próxima gameplay. Se rolar uma próxima gameplay, a gente testa o... O bonjú e o outro lá. Toma. Ah, cebola. Aê. Aqui é o vegetal. Quebrar a parede. Será que vai ter alguma fase de elevador, alguma coisa assim? Pode reparar que não é um beat up difícil, né? Eu tô praticamente com a vida cheia. Olha lá, rapaz. Que legal. Ikiro. Oh, querido. O ruim é acertar, rapaz. Uma planta morena. Toma, toma. Matei o que queiro, o que rico. Ah, legostinho, rapaz. Comida de luxo. Cara, se não tivesse... Se não tivesse em japonês, eu ia até tentar fazer alguma coisa. Será que eu vou ter que fazer alguma comida? Ah, eu dou os vegetais que eu consegui pra um chefe monstro gourmet. E assim eu como uma salada e aumento alguma coisa. Cara, que louco. Que legal. Ah, eu nunca ouvi falar de uma dinâmica assim no jogo. Tu ganha comida quando dropa os bonecos. Ah, aquilo ali eu não sei o que que é. Ah, é o clone. O Zoyudo dropa um clone. Cara, muito bom. Ah, me larga. Aqui é a terra dos anãozinhos. Acho que é a tofu, aquele negócio ali. Vai clone, bate na cabeça clone. O moai. Bate, bate nele. Ae, vamos finalizar esse moai de uma vez. Ae, vamos finalizar esse moai de uma vez. Valeu, clone. Valeu, clone. Ah, essas cabeçuras são bravas. Eita, pomba. O meu clone tá me batendo também? Eu bato vocês tudo uma vez só. Eu meti o arrasteiro em todo mundo. Ah, rapaz, eu bato muito no meu clone. Aí, vai pro calão pulado. Ah, agora sim. Tem um cagumelo. Ae. Peguei fogo. Tô pegando fogo, bicho. Ah, cagumelo, cagumelo. Cagumelo. Ah, errei o cagumelo. Olha aí, rapaz. Ela tem tipo... Ai, tá me batendo, meu Deus. Ela tem tipo um dash também, um negocinho. Nossa, é ele que tá fazendo isso ou é ela? Pô, eu não sei fazer esses bagulho aí que ela tá fazendo. O clone manda melhor que eu, rapaz. Tá louco? Não tem uma barra de especial, alguma coisa do tipo? Ah, sai pra lá. Aí. Peguei o cogumelo. Teoricamente, o cogumelo. Deixa o clone trabalhar lá também um pouquinho. Vai trabalhando, vai matando o tal do Moai. Eu vou aqui, só desfilando, minha beleza, rapaz. Pensando aqui. Aí. Sai, cabecinha. Sai daí, rapaz. Ele tá pisoteando na minha cabeça. Aí. Só de que o dano eu tomo é muito pouco. Cagumelo. Cebola. Eita, pombo. Cogumelo. Vai ter muito cogumelo no jantar. Eita, pegando fogo, bicho. Mais um cogumelo. Eu não sei o que é aquele troço ali. Se é tofu, o que que é. Eu não sei se eu dou dano quando eu tô pegando fogo. Ou eu tô tomando dano. O cabeçudo tá mordendo, minha bonequinha. Nossa. Cogumelo e tofu vai ser a janta de hoje. Eu brotei numa fábrica. Parece um monte de pés gigante. Eita, que bicho é esse? Meu clone vai pro saco rapidinho. Ah, rapaz. Ah, um eu peguei. Olha ele. Não sei o que é. Stick. Stick é carne, né? Stick de carne. Meu clone foi pro saco. É, é. O pobre clone. Caraca. Ah, se mexe, boneca. Se mexe, boneca. Eita pomba. Ah, morri. Será que eu vou... Não, eu volto. É uma vida. É uma vida. Continue. Será que eu volto de onde eu parei? Caraca. Será que eu vou... Cara, eu vou ir com o bonjour. Vamos ir com o bonjour agora pra ver. Pelo menos eu volto de onde eu tava. Ah, bonjour. Tenho a vergonha da profissão. Matou alguém. Olha ele, cogumelo. Pega. Aí. Bonjour desviou. Ele faz posezinha também. Faz que louco. Aí. Mais um cagumelo. Agora vamos lá que tá chegando... Tá chegando o monstrão. Vamos na técnica. Eita, apertei isso aqui. Eita pomba. Que que é isso, rapaz? Eu tô errando os golpes. Eita, tá... Tá treinando a vida. Eita pomba. Lascou-se. Olha o bonjour. Podia ter um... Um skimir de drenar a vida também. Porque eu tô precisando de um pontinho de vida. Tá acabando a vida. Pera aí, bonjour. Eita, lascou. Ah, bonjour foi pro saco também. Sabe que... Deve dar game over alguma hora, né? Continue. Não, eu quero tentar pelo menos matar esse cara aqui. Vamos com três bianos. Gourmet Sentai, cara. Que surpresa legal. Vamos ver o que que ele faz. Ele tira um leque não sei da onde. Lá do meio do rengo. Ele corre que nem personagem de mangá. Cara, muito louco. Três bianos. Eita pomba. Também. Também me encontrou. Aí, ele só dropa cogumelo. É o jeito que ele corre, cara. Que bacana. Levanta. Levanta. Quando ele vira assim. Quando ele vira assim, bagulhete com as bolotas girantes. Daí dá ruim pra mim. Vamos dar manha porca aqui. Eita, foge. Não. Mardição. O problema é que quando ele vira... Aí. Vai pra lá. Vai, corre. Eu não posso deixar ele chegar muito perto. Sai. Errol. Primeiro. Eita. Errol. Errol. Não, não, não. Ative, ative, ative. Quebra a cara dele. Errol. Ah, tá quase Finaliza, finaliza, finaliza Bata, bata, bata Aí Boa, Trasbien Rapaz, consegui O que eu vou fazer? Tem tofu Soulfish Bife Cara, vai ser um Soulfish, acho que é lagosta Com cogumelos Olha ali, rapaz O Trasbien Eu acho que não era Eu acho que era uma salada Olha, rapaz Bife, não sei das quantas O chefezinho se puxou, hein O chefezinho é bombado Falando nisso Mas, contudo, entretanto, porém Vamos finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Eu achei muito bacana essa proposta Gourmet Sentai Com os personagenzinhos bem loucos E uma jogabilidade bem interessante E a dinâmica do gourmet no final Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por acompanhar até aqui Não esqueça de se inscrever no canal E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho